Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu vou estar ensinando para vocês agora como está fazendo a atualização do Next UHD 4K. Muita gente tem dificuldade e é um processo até simples, eu vou estar mostrando passo a passo como fazê-lo, tá ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o site da Duasat, você vai entrar no Google, coloca Duasat.org, ok? Ele vai entrar no link, a internet que é um pouco lenta, tá? Demora um pouquinho, mas só para estar mostrando para vocês. Como vocês localizar a atualização no site, é muito cheio, tem muitos aparelhos, né? Então para localizar mais fácil, você vai clicar em início, logo após você logar, tá ok? Clicou em início, ele vai abrir tópico por tópico, que é mais fácil de encontrar, ok? Clicou aqui, espera carregar a página, vamos esperar um pouquinho, tá bem lento, isso, carregou, né? Agora vocês vêm aqui, ó, últimas atualizações, tem uma área só para download, tá vendo? Clicou aqui, clicou em últimos downloads, né? Ó, últimas atualizações, logo aí embaixo aqui, ó, essa atualização saiu no dia 20 do 3 de 2019 agora, é bem recente. Então, clica aqui, você localizou o deco, né? Que é o next, next slide, tá vendo? Beleza. E entrando aqui, você vai ver, é possível você localizar, né? E entender o que está sendo feito na atualização. No change de log, aqui, ó, vai ser melhorada a conectividade SKS e IKS, para quem não sabe, o SKS é o sistema com duas antenas, tá? E o IKS é uma antena e receber os códigos pela internet. Então, agendamento de gravações, agora tem uma forma de 30 segundos para não ter o UTS, delay, né? E corrigindo a gravação em sequência e algumas traduções melhoradas, tá ok? Aqui tem um aviso em vermelho grande, que é importante, todas as traduções inferiores serão desativadas sem aviso prévio, ok? E embaixo, está ensinando justamente o que eu estou ensinando para vocês, que é como atualizar, né? Você vai fazer o download, né, do seu deco aqui, no meu caso é o de baixo, que é o HD, ok? Eu já fiz esse download, está logo aqui embaixo, aqui, ó, ele demora um pouquinho, ele é 641 MB, tá? Então, eu já fiz o download, deixei pronto aqui, ok? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ter um pendrive, né? Esse pendrive aqui, você vai descompactar dentro desse pendrive, né? Ah, antes de fazer essa descompactação, você tem que fazer uma formatação em FAT32, tá? Vamos fazer isso agora junto com vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, isso, Windows Air aqui, vamos lá, computador, vamos abrir aqui agora, né? Isso, vamos abrir agora, 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 vou em meu computador, tá ok? E aqui, tá a localização dele aqui, tá vendo aqui, do novo volume, né? Esse novo volume aqui, aqui, ó, este, você vê que é o botão direito do mouse, e formatar. Essa formatação, você tem que garantir ela que seja em FAT32, tá ok? Ou, se você quiser restaurar o padrão, isso também, aí fica mais fácil. Vamos iniciar, tá avisando que todos os arquivos são apagados, né? Pronto, formatação concluída. Tranquilo, fechei, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Buscar o arquivo que foi feito o download, tá? Descompactar, isso, a gente vai descompactar, uma pastinha separada, né? Ok, eu tô fazendo uma distração, vamos lá guardar um instantezinho, né? Ó, acabou, né? Vamos lá buscar a pastinha. E ela tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, é... Copiar. O meu volume, né? Vamos colar aqui. Pronto, galera. Acabou de copiar os arquivos aqui, ó. O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá subindo de nível esses arquivos aqui. Tá vendo aqui? Só apenas recortar mesmo, né? Isso não vai demorar nada, não. E colar na pasta raiz do pendrive. Que é a pasta acima, né? O que que ele vai fazer? Isso aqui, nada mais... Vou garantir que ele vai ser acessado aos arquivos assim que ele for ligado, ok? Pronto, o pendrive tá prontinho, tá? Vou até injetar ele aqui já, deixa ele... Pronto. Ó, injetar, pronto. Pronto, injetei. Aqui tá o pendrive. Agora, o que que você tem que fazer? Apenas plugar ele, tem que ser na porta 2.0. Não pode ser na porta 3.0. Plugar ele na portinha 2.0 do Next HD, né? Você vai deixar desligado, né? E vai apertar um botão que fica logo atrás do Next, que chama FM. Com esse botão apertado e o pendrive espetado, você vai ligar o Next e vai aguardar uns 5 segundos até dar a tela de atualização do Android. Feito isso, você vai guardar o processo completo, né? E após isso, você tem que lembrar de fazer o Full Factory, que é o Hard Reset dele, de fábrica, né? Sempre que for feita a atualização, tem que ser feito esse Full Factory. É necessário poder estar limpando todo o que já tinha, né? De antigo nele, de passado nele, ok? Feito isso, o Next está funcionando belezinha. Certinho, galera? Aí eu vou estar levando agora pro Next e vou estar gravando de lá, ok? Pessoal, continuando aqui agora, o Next, aqui eu estou com o Next aqui, tá? O retrato que está da energia, como eu falei, né? A gente vai plugar aqui na portinha, tem USB 2.0 e a 2.0, tá? Vou colocar no 2.0, certinho. Vamos clicar no botãozinho lá que eu falei que é o FN, aqui, né? Pressionado e conectamos a energia. Feito isso, aguardamos uns 5 segundos, tá? Vai aparecer na tela Sistema Update, certinho? Aguardamos mais um pouquinho até aparecer o símbolo Android. Isso, apareceu. Agora já podemos soltar o botão. E vamos aguardar o termo da instalação da atualização, tá? Algumas partes aí eu vou estar cortando, viu, pessoal? Pra andar mais rápido. E vamos lá. Preparando para o primeiro uso, a mensagem que temos aí agora. Vai demorar mais um pouquinho ainda. Pronto. Ele já está funcional agora. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá nas configurações dele. Isso, acessa, né? Na última barrinha, aqui, o primeiro ícone. Factory Reset. Você vai clicar aqui. E aqui, ó. Factory Reset Completa. Aí, no caso, é o Reset dele. Eu falo com o Factory que fala. E vamos aguardar. Vai demorar um pouquinho também, tá? Muito bem. Agora já fez o Full Factory. E vai demorar mais um pouquinho até ele atualizar tudo de novo. Vamos aguardar um pouquinho, iniciar. Pronto. Então, eu estou preparando o primeiro uso, né? Vai demorar mais um pouquinho até ele se organizar. Pronto, pessoal. Agora, fez o Full Factory. Ele está pronto para o uso. Agora, o próximo passo é acrescentar os canais. E conectar a rede. Está prontinho. Está atualizado. Prontinho? Prontinho. 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 Prontinho.